Muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores. Aplausos, gente! Quem botou a barbarulha, é a Emeline! Pessoal, queria dar um reivindinho pra vocês. No próximo dia 14 de julho, eu estarei com a banda Primavera de Praga. A banda que me acompanha há alguns anos. Lá no Teatro Moca. Fica dentro do shopping Moca. Vocês estão todos convidados. A banda vai tocar sucesso dos anos 60, 70. Eu vou estar lá fazendo parte, apresentando lá como cover do Elvis Presa. Inclusive, ali está o Fabinho, baterista da banda. Uma salva de palmas ali. Escalamares também está ali. O Zaqueu Castilho, grande e querido, estando aqui. Escutamos com a presença de todos vocês. Vamos lá! O Zaqueu Castilho, grande e querido, estando aqui. 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 É sucesso!